Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho e galera tá começando mais um jogo real e o jogo real de hoje é incrível e muito legal, então mano deixa muito like, muito, muito like, aperta aí no joinha pra gente fazer a parte 2, beleza? A parte 2 vai ser o seguinte, vai ser eu, o Arthur e o Rocinho pra gente ver a pontuação nossa, hoje vai ser só a minha pra ver se eu consigo mitar ou ir mal no Cartola, beleza? Então galera na moral agora se inscreve lá no canal do Fifeiras, tamo junto, ajuda a bater os 20 mil já, passou de 10 mil, boa, se inscreve lá galera, galera se inscreve lá galera, canal do Fifeiras apareceu aí, canal do Arthur também se inscreve lá, se inscreve no canal de todo mundo e é nóis, beleza? Hoje jogo real pra ver quantos pontos eu faço no Cartola, é chuta? Mano, qual foi a maior pontuação de jogador? Olha, eu não sei, eu lembro do Obina, uma vez eu acho que fez 29, é o Neymar, verdade, teve o Neymar, Neymar fez quanto? 35, jogou contra o Flamengo 4x3, mas foi 32, 35, é verdade, 32, deu gol assistência, caralho, você faz uns 20, uns 20? É, demorou então, bom, vamos começar logo, muito like, comenta aqui embaixo quantos pontos você acha que eu vou fazer e partiu, lembra, comenta muito se você quer a parte 2 com todo mundo aí Boa rua Boa rua Boa rua Boa rua Boa rua Boa rua Quantos pontos é o vovô? Oito. Cinco? Oito. Mas ele abriu um caralho. Marca aí a assistência. Marca aí a assistência. Adoro. Não, 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 não. Eu, sim. Tive. 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 Ai! Ai! Tive. 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 E aí. Tive. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, e aí, e aí? E aí 1, 2, 3, 2, 3, 2... E, 1, 1, 3! 1, 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3! Ele é o filho do corpo! Oh, como é o Otakaloa? Erreu! Só errei o Otak! Com vontade! Com vontade! Com vontade! Com vontade! Com vontade! Com vontade! Molto de Alava! Com vontade! O cara chuta, chuta aí e não entra. Mano, é que você é muito bem. Olha aí. Olha aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí, dá um. Acredito. Você é muito bom, cara. Vem com a Air, vem com a Air, manda pro Chima esse. Chima. Cortar só e ver. Ele corta. Mano, eu não aguento mais jogar, mas se inscreve no meu canal, por favor, rapaziada. Segunda chamada. Se inscreve, curta e compartilha. É nóis. Olha eu jogando. Ei, volta, volta, volta. Vai. Boa, Jão. E aí! Ah, não! Ei! Ei! Olha aí! Vai! 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 E aí, Lui! Bom galera, fim de jogo, a nossa equipe venceu de um monte, deixa muito like se vocês gostaram desse estilo aí na pontuação do Cartola, vocês viram aí na edição, cada acerto e erro que eu tinha, o editor colocava o menuzinho e o ponto, o maizinho e o ponto, então ficou bem legal, vocês viram a pontuação final, só que a gente ainda não sabe, e a gente vai ver agora, vamos começar com os pontos, certo, faltas recebidas, vale 0,5, vai somando, tá, assistência, 5 pontos, 5 pontos, 5.0, 4 gols galera, o gol vale 8, então 32, quanto que tá o todo, 37,5 por enquanto, é finalização no gol, no gol defendida, 1,2, você deu quantas? Ah não, finalização no gol, é, tá certo, 4? 4, dá 4,8, mais 4 pra fora, pra fora é 0,8, dá 3,2, acabou? Acabou, acabou tudo, 45,5, 45,5, eu acho que é a maior pontuação da história, não, ninguém nunca fez essa pontuação, imagina se tivesse você de capitão, não, dobrava, 80, não, 91, 91, 45,5, galera, bati o recorde no cartola, mitei, pode me escalar em toda rodada, e agora a gente vai fazer o seguinte, é, vamos pegar só quem é do nosso canal, eu, você e o Rossini, e o Carrego, não, eu vou ser o Rossini e ver quem faz a maior pontuação, ah, tá, entendi, então tá, vamos ver, não, a maior pontuação não, vamos ver a pontuação de cada um, tá bom, pode ser? Pode ser, só a pontuação de cada um, fechou? Então deixa muito like pra gente, e no próximo vídeo, não é quem ganha, só quem faz a pontuação de cada um, tá bom? A gente acha que vocês vão gostar, então deixa muito like, se inscreve, tamo junto, um beijo, falou e tchau! Salve rapaziada, beleza, mano, ó, vou falar aí pro Chima, deixar na descrição do vídeo meu canal, Lucas Marmela, segue lá, curte os vídeos, é nóis!